para começar vamos precisar de um molde de bolo de isopor iremos revestir a parte de cima com EVA vermelho e a lateral do isopor de verde com EVA preto faça vários caroços e cole na parte vermelha aleatoriamente peguei mini bandejas para servir de pé e coloquei o isopor em cima essas mini bandejas você encontra facilmente em lojas de decoração de festa por 2 reais cada uma e assim ficou pronta a nossa bandeja super rápido e fácil de fazer então é isso pessoal espero que tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal e clicar no gostei e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí